O Samba Cantar uns pagodes e pegar o rango da Dona Leonilda Era gostoso Provar que não tem veneno Que não tem veneno não Pode provar Aí resolvemos tirar o homem de casa Mas ele resistiu Falava que não queria cantar com as pessoas sentindo pena dele Mas nós insistimos, insistimos E acabamos conseguindo levá-lo ao Teatro Opinião Onde as segundas-feiras se reunia a Fina Flor do Samba Organizada pela saltosa Tereza Aragão Aquilo era bonito Mora na filografia Morou Maria Morou Maria Morou Maria No dia marcado De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu amor, eu canto Sentado em trono de rei Ou aqui nesta cadeira Eu já disse e já falei Que eu canto de qualquer maneira Quem é pamba não mandeia Digo com convicção Enquanto houver sangue na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar E a plateia cantava e chorava De qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar E diz a ela que tem sardinha Tem peixe, galo e cavalinha Peixeiro, grampino Peixeiro, grampino Vai na cozinha, chama mamãe, menino E diz a ela que tem sardinha Tem peixe, galo e cavalinha Peixeiro, grampino Tem xarel, xererete com vinho e tainha Um bom sirim pra moqueca Pescado pelo Mano Zeca Salsa, pimenta de cheiro Faz um bom tempero, azeite de vender Vai depressa, correndo, menino Chama mamãe, chegou o peixeiro, grampino Prova, só tem veneno Não tem veneno não, pode provar Leonilda serviu a comida em prato pequeno Eu provei, todo mundo provou A fome é que era o veneno Prova, só tem veneno Não tem veneno não, pode provar Eu já mandei provar Prova, só tem veneno não, pode provar Tiramos o mestre devagarinho Não tem veneno não, pode provar De qualquer maneira, meu amor, eu canto 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 De qualquer maneira, meu amor